Esporte, mete Brasil, venha ser gerente ou campista da melhor casa de apostas do Brasil, bebê Ei, seu menino, chama! Eu disse para que para que para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que que é isso? Para que para que para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Olha que rave no escurinho, o calma que lançou, e junto com a Erika putaria começou E volta a mão na parede, se não tem parede, tu joga no chão E volta a mão na parede, se não tem parede, tu joga no chão Eu disse, vai na posição, vai na posição, e vai na posição Eu disse, vai na posição, vai na posição, e vai na posição Ei, ei, para que para que para tudo, apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo, que que é isso? E para que para que para tudo, apaga a luz, apaga tudo Eu disse, para que para que para tudo, apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo, que que é isso? Para que para que para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo É rave no escurinho, o calma que lançou, e junto com a Erika putaria começou E volta a mão na parede, se não tem parede, tu joga no chão E volta a mão na parede, se não tem parede, tu joga no chão Eu disse, vai na posição, vai na posição, e vai na posição Eu disse, vai na posição, vai na posição, e vai na posição Para que para que para tudo Esporte Bete Brasil, o site que paga até cem mil reais em prêmios Aposta e ganha Novinha faz um motemão que eu tô afim de olhando Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, louco pra saber Será que é onde que eu fico com? Novinha faz um motemão que eu tô afim de olhando Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, louco pra saber Será que é hoje que eu fico com? A janizinha tá com o carim, só não pode se apaixonar Você apaga o pacete, só não pode se apaixonar A janizinha tá com o carim, só não pode se apaixonar Você apaga o pacete, só não pode se apaixonar A janizinha tá com o carim, só não pode se apaixonar Novinha faz um motemão que eu tô afim de olhando Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, louco pra saber Será que é hoje que eu fico com o carim, só não pode se apaixonar A janizinha tá com o carim, só não pode se apaixonar Você apaga o pacete, só não pode se apaixonar Tchau, tchau, tchau Enquanto o som do paredão toca Seca a samba, ponte, cemeixa E o dedo, cemeixa E o dedo, cemeixa Esporte Bet Brasil, o melhor site de aposta Eu falei Esporte Bet Brasil Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você contra a pessoa Eu disse não, vou não Já dispensei a gata que eu tava E eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Fui solteiro na noite Você tá batendo muito mais que grave E quando o som do paredão toca Seca a samba, ponte, cereja Eu bebo, cemeixa Eu bebo, cemeixa E quando o som do paredão toca Seca a samba, ponte, cereja Eu bebo, cemeixa Eu bebo, cemeixa E não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Fui solteiro na noite Você tá batendo muito mais que grave E quando o som do paredão toca Seca a samba, ponte, cereja Eu bebo, cemeixa Eu bebo, cemeixa E quando o som do paredão toca Seca a samba, ponte, cereja Eu bebo, cemeixa Eu bebo, cemeixa E quando o som do paredão toca Seca a samba, ponte, cereja Eu bebo, cemeixa Eu bebo, cemeixa E quando o som do paredão toca Seca a samba, ponte, cereja Eu bebo, cemeixa Eu bebo, cemeixa EsporteBet Brasil O melhor site de aposta Com a melhor cotação do mercado Eu falei EsporteBet Brasil Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadro tudo quebrado É o que tá tendo É da sua desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me apetendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela E pra quem era só isso que é minha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar por sigilo Na troca da noite de barra pra dormir comigo Se ferrou ou se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só isso que é minha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar por sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Ou se apaixonou Diz que eu sou seu passadeiro Passadeiro é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passadeiro Passadeiro é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a mão, eu passo a língua Tá gostoso, hein bebê Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu sabe fazer E faz amor comigo Um lance proibido Que o pai gana em você Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu sabe fazer E faz amor comigo Um lance proibido Gama que o pai gana em você Hoje tu vai sentar no pai 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 Vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai Vai sentar no pai Vai sentar no pai Vai, vai, vai Tu vai sentar no pai Vai sentar no pai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos por te beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu sabe fazer Que faz amor comigo Um lance proibido Gama que o pai gama em você Vamos por te beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu sabe fazer Que faz amor comigo Um lance proibido Gama que o pai gama em você Hoje tu vai sentar no pai e vai Vai sentar no pai e vai Vai sentar no pai e vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai e vai Vai sentar no pai e vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai e vai Bora galera, você que está precisando de uma grana extra Venha ser cambista ou gerente da Sportbet Brasil O melhor site de aposta Foi só você, pro meu coração querer Já me envolvi com muita, mas não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta a beber, volta a neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela juntadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela juntadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você não vai ser Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com muita, mas não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele abraço só você que tem Volta a beber, volta a neném Se não for você não vai ser Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela juntadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela juntadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela juntadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela juntadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser chão